o joel tá aqui fazendo beiju beiju na paia de banana também só beiju na paia de banana também ó a nós comer né com leite e tá glória é bom demais muito bom beiju não te filmar você esse rapaz aqui também ó só filmando ó rapazinho aqui ó esse é meu maridão aí ó só ouro correu corre não não acho que não tá na hora de virar ele ainda não o de lá que deve já tá tá quase vira ele aí parece não tá bom ainda eita glória a deus é beiju eu não sei fazer beiju mas tá aqui meu irmão assinando né como que faz o beiju eu vi maria fazendo beiju na casa de farinha agora tô fazendo aqui igual ela tava fazendo sem fazer beiju não mas eu vi ela colocando lá e agora eu botei os montinhos aqui também ó eita deus tremendo deus é bom viu devagarzinho tá aprendo fazer as coisas aqui é nossa lavoura né nosso bananal Nós comer banana Muito bom Pede manga aqui à vontade Para comer manga madura Está tudo cheio de Flor Aqui a carroça Nós Carrega lenha Eita Eita